Punta da Leste, Rebeca Grise, em nome do Conrad Cassini Hotel, ela foi conhecer o que é uma casa de chá? É no Las Vertientes, eu conheço essa casa de chá. É que você ficando hospedado no Conrad Cassini Hotel, você tem com a orientação do Conrad, Punta da Leste, à sua disposição. E essa é uma dica do Conrad. Uma opção para as tardes frias de inverno aqui em Punta da Leste é Las Vertientes, um local onde você pode reunir os amigos, a família, degustar um vinho, um queijo e um chá com um toque muito especial. Ao meu lado, Isidoro, que é o proprietário de Las Vertientes, por que esse chá é especial, Isidoro? O chá é especial, primeiro, porque é um tê de alta gama com hierbas selecionadas. Mas a particularidade, o toque de distinção, é o água natural de as vertientes. Um água exquisita, pura, transparente, que dá ao tê um sabor muito, muito particular. E, por suposto, a energia das vertientes. Para o qual temos um relógio de arena para medir o tempo, e um termômetro para cada comensal que possa medir a temperatura exacta do água e, de essa maneira, poder saborear um exquisito tê em as vertientes com água energética. Isidoro, então a origem do nome da casa Las Vertientes está aqui ao nosso lado. Aqui podem ver vocês como o água que fluye da sierra recorre todo o caminho, enriquecendo os bosques, alimentando os frutos naturais, os arândanos e outras plantas com as quais nós fazemos nossos dulces e nossas tortas. Este é um lugar de muita espiritualidade, que eu lhes disse, um lugar místico. Eu lhe adquirí hace dois anos e meio, transformando este lugar energético, natural, com a creatividade do homem. Buscando uma harmonia e completando-la com a participação de artistas que expõem suas pinturas e suas esculturas em as vertientes. Música 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 E aí